Boa noite, abertado! Está começando mais o pior, não fiquem o talk song com TIRIRIRI! Eu gostaria de contar a piada enviada pelo enviador, o garoto de Itapipoca me mandou essa piada. A mulher estava em casa, de repente deu um problema no ferro de passar. Ela disse, marido, dá pra você consertar esse ferro de passar? O marido disse, não, que eu não sou eletricista. Ela disse, tudo bem. Entupiu a pia. A mulher disse, marido, dá pra você desentupir esta pia? O marido disse, não, que eu não sou encanador. O marido saiu pra trabalhar, mais tarde o marido chegou, estava tudo consertado. O marido disse, minha filha, quem foi que veio consertar isso aqui? Ela disse, foi o João, o nosso vizinho João. Sim, mas ele consertou de graça ou foi preciso pagar alguma coisa? Ela disse, não, ele me deu duas opções de pagar. Se eu fizesse um jantar pra ele, aí estava tudo ok. A outra opção é se eu transar com ele. O marido disse, o que foi que você fez? Ela disse, eu não sou cozinheiro. Estamos aqui com eles, que juntos estão fazendo 100 anos de música popular brasileira. Caetano Melonjo e Gilberto Gril. Caetano, eu queria saber de você, aquela foto polêmica que você apareceu. O que você achou daquilo ali? Eu acho assim, cara, a Xande adora o Xande, adora o Carlinha. Olha lá, olha o tamanho das duas colher, olha lá. Olha a camisa, sinceramente, viu? Aquilo ali é o seguinte, eu fui no semi-mercado, botei um saco de batata, carreguei por ali mesmo. É o mesmo. Mortinho da Vila, é você, garoto! É nóis. Lançando mais um CD, a capa é a mesma coisa, o que muda é a bolacha de dentro do coisa. Me diga uma coisa, participação de quem? O... O... Esse aí participou? Participou também, eu fiz certo, assim, ó. Cara, é uma participação especial, hein, cara? Então, sim. Muito legal, cara, agora eu gosto demais. Qual é uma das músicas que você acha que vai emplacar nesse CD? Meu coração acelerou Quando eu me fiz amor Quando você chegou Meu coração acelerou Bum, bum, acelera com essa Bum, bum, bum Você chorou Que coisa... E na canjica do Tiririca recebo hoje Essa garota fantástica Fafá de Fortaleza Obrigado, Tiririca, pelo convite A cor do meu batuco Tem o toque Tem o som da minha voz Vermelho, vermelho É vermelho Vermelhão Te vermelhou Meu coração É vermelho Hey, hey, hey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A senhora latinha do seu olho é vermelho Te vermelho Eu quero saber desse rapaz que tá aqui Ah, esse garoto, quando nasceu O pai dele tirou ele duas vezes Da boca do gato Salvou ele Porque esse bicho nasceu Ninguém sabia que bicho era aquele E o gato foi Mas daí nasceu um menino grande Lindo, bonito E cheirou E cheirou Tônico Pelado É você, garoto Boa noite, Tiririca Você ainda tá fazendo vídeo Pra jogar na internet Como nunca, rapaz Hoje eu vou apresentar aqui Uma nova peça Qual é? É Robin Hood Só que como eu tô pelado Eu vou fazer o Robin Hood Ah, tô bobiado Eu quero ver Vou fazer o Robin Hood Eu vou colocar aqui o chapéu Do Robin Hood Aqui eu tenho aqui O arco e flecha do Robin Hood E eu tenho aqui também Essa grande atriz Chorrelma do Silvinha Chorrelma do Calypso Você sabe qual é o seu papel? O que você vai fazer aqui, meu querido? Eu tô chegando agora Acabei de chegar Você vai ser O que dá você é esse aí? Eu estou num bosque E ela é uma camponesa Uma pessoa da burguesia O Robin Hood Tira dos ricos E dá para os pobres E é o que eu vou fazer E sou eu aqui, Robin Hood A andar pelo bosque A passar pelo bosque Em busca De riqueza Para tirar dos ricos E dar para os pobres Eu vou me esconder aqui Atrás do arbusto Ele tem um ovo maior que o outro O ovo que é maior que o outro Tá um cheio de bunda Quem que pede a mão de Deus? Qual é uma das outras Assim que você acha Que vai bombar? Pássaros Pô? Ah, sim Pô, vai, deixa eu dar aí Essa deve ser legal Os pássaros Vocam pelo céu Os pássaros Vocam pelo céu Aparece sabia Porque Porque E nem que Nós também Sabia Pagai também Pai E chorou Sensacional Cara, tu olha Sinceramente Semana a semana Tu se supera, garoto Hoje recebo Esses dois monstros Da televisão E do teatro brasileiro Leila Torrado E Nanini É você Obrigado Muito obrigado Eu queria dizer Cala a boca, Nanina Cala a boca Fica calhado Porque a pergunta é pra ele Quando for a pergunta é pra você Aí você responde Quem é que tem talento Nesse meio de vocês Esse Castro 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 Coisado Castro Não gosto Deté Tesão Muito bonito Torax definido Cala a boca, Nanina Essa menina Essa menina Da novela das sete Que eu gosto muito dela Qual que é? Cacá meu neto Quem? Cacá meu neto Como é que é o nome? Cacá meu neto Cacá meu neto Não conheço Da novela, meu amigo Não conheço É a nova menina Não conheço Tá bom É a do Cala a boca, Nanina Vamos falar de atriz Essas atriz aí nova também Que tá começando agora Regina Duarte Começando agora? Começando agora Olha que eu estou avistando ali Andando pelo bosque Uma pessoa da real burguesia Eu vou atacá-la E assim tomar toda a riqueza dela E dar para os pobres Eu vou tirar todas para a riqueza Tira, 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 tira Tira, pode ser A riqueza Cuidado, tá vivo A riqueza Eu vou dar todas essas roupas aqui Pronto Leva o dinheiro Deixa ele só encostar Deixa só ele encostar Só encostar Agora eu vou dar para os pobres Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro Tata, 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 músico Ué, ué Não, sai, 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 sai Tata, tata, caralho Qual é uma das outras músicas Assim que você acha Que vai assim Para a parada de sucesso Você está me ouvindo Você está me ouvindo Ah, o nome da música Eu estou te ouvindo Manda ela Você está me ouvindo ou não Você está me ouvindo ou não Eu posso gritar Não pode não Eu posso gritar Não pode não Você está me ouvindo ou não E agora? Agora eu estou Estou te ouvindo Agora eu estou É nóis, doido É, aí dentro Massa Ih, chorando Gaga, quer dizer que pegaram você essa semana de novo, foi? Pé, 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 pegaram Então vamos ver aí Com licença, obrigada Olá, como é que vocês estão? Vocês estão boas? Meu nome é Tota Vacantilene Eu sou empregada do Nessica Nós vamos fazer uma trolagem com a Solange Se a Solange chorar Ela vai ganhar um prêmio Se ela não chorar, ela não ganha Então como eu sei muita coisa da Solange Eu fico pilhando ela Que é pra ver se ela chora pra ganhar um prêmio Jarilene! Olá, muito boa noite, Tiririca Você sabe que eu sou muito a sua fã Obrigado, Jarilene Gosto muito do seu trabalho Nunca, nunca foi Tône É ruim Ela não ficou Eu sabia que você ia pegar pelas pernas Ela não ficou em dúvida Ela não ficou em dúvida e ficou Pegou pelas pernas Me diz uma coisa Nas casas que você trabalhou Você já chegou a trabalhar Na casa de prostituição dela? Eu sou uma mulher de respeito Eu não faço essas coisas Ela faz Eu não faço essas coisas Fecharam O Ibama fechou O Ibama fechou Ó, bicha feia essa, hein? Ó, vocês arrumaram esse bicho Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep criança. o que? o que é que é que é que é? E mete isso não. Na verdade eu nem to falando mais com ela. trabalho? trabalho na casa de Tom Cavalcante 10 anos. E essa moça tentou puxar meu tapete lá. Acredito. Quando eu não vinha trabalhar Tom Cavalcante ligava pra ela. E ela vinha lá da Bahia Cozinhar Fazer Peixe. Foi aí onde começou a assumir as coisas da casa do Tom Cavalcante. Não, mas eu acho que ela não faz isso. Tu não parou, não, com esse mau costume. Olha, tu fez ela chorar. Ela não vai lembrar. Ela sorrubiou. Mi, 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 mi. Dá um mi pra ela, um mi. Mi, 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 mi. Mentira! É mentira! Eu tenho prova, eu sou testemunha. Você roubou as coisas dele. Você pegou o anel da Patrícia, ele levou embora. Meu Deus do céu, tá repredindo. Mentira! Mentira! Vixe, eu falei pra goldenppeçoar essa, viu? Fora de cacacá. Me caguei e me chamou! Solange, eu te conheço. Mentira, eu sou bagagudo! Eu tô falando alguma mentira. Mentira. Metira. Olha na minha cara. Só eu olha na sua cara. Eu sou uma pessoa honesta. Então, manda um abraço pro Tom Cavalcante, que ele tá assistindo a gente lá. Até hoje, até hoje, até hoje, ele acha que eu tô rockando. roubando a Solange. Ele não me falou nada! Feche, 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 feche sua cara, viu? Posso contar mais uma coisa, Solange? Olha! Eu vou... Você acabou de participar do Choro no chão! Essa mulher é muito amada por a gente. Agradece, agradece, agradece. Agradece, 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 Deus abençoe. Até a semana que vem. Um beijo para você, eu estou com saudade, por favor. Bem, 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 bem. Ali, na, 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 por favor, atende. Por favor, agradece a saudade. Bate nas caras, sai, sai. Sai! Agra... 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 Vixe! Agradeço a toda a produção, principalmente o presidente Ala. Que Deus que tenha vindo as audições. Presidente Ala, meu irmão. Tá chamando o cara até de presidente, vixe. Os pessoal do BBH... Jairinho, Raquel... O pre... prefeito... Prefeito? A galera toda de lá, de Goiás... De Rio de Brasília. Que difícil eu negocio. Viu? Mandar para esse pessoal que assiste, curte. E liga para mim, ó. Agradecendo. Viu? Viu? Ela tá bambando. Parabéns. Que Deus te abençoe. Vai, pô. Fala aí. Manda abraço. Já acabou. Quer mais falar? Não foca. Ela cansou.